Fala pessoal, você que está pensando em converter o teu Civic SE para uma eletrônica que te possibilite ter mais performance e mais controle sobre o funcionamento do carro, a FuelTech traz a solução, um chicote plug and play que usa absolutamente toda a elétrica original do carro e converte a eletrônica para uma FT 550 ou 550 Lite. Esse chicote permite que a gente tenha acesso fácil e rápido a todos os recursos das ECUs da linha PowerFT. E além de toda a praticidade de um chicote plug and play, a FuelTech ainda disponibiliza um mapa pronto, acertado, para bater chave e funcionar esse carro, o que faz roubar muito tempo, que é muito importante nos dias de hoje. Esse Civic SE é um ótimo exemplo, ele já está rodando com um chicote plug and play e uma FT 550, em paralelo com esse original. Isso significa que agora a gente tem o controle total do motor e pode facilmente usar todos os recursos que uma FuelTech oferece, que vão muito além do que um Remarque pode oferecer. Alguns desses recursos são o controle de tração, o controle de pressão de turbo, o controle de combustível em malha fechada, que garante segurança no acerto, usando qualquer combustível e qualquer nível de potência que a gente possa atingir com esse motor, o data logger interno, que registra os dados de uma passada na pista, por exemplo, e permite baixar no computador para posterior análise, o uso de diferentes mapas, o uso de função flex-fio, usando o sensor flex-fio, que permite que a gente use qualquer mistura de gasolina e etanol, e também o uso de alertas de proteção, seja a propriação de óleo, combustível, temperatura do motor, temperatura do ar, excesso de rotação, ou qualquer outro parâmetro que ajude a proteger o teu investimento e, claro, o teu motor. E o grande diferencial desses recursos é que eles são 100% customizáveis, para qualquer condição de pista, para qualquer pneu e para qualquer preparação. Bom, então aqui a gente tem os conectores que a gente vai encaixar o chicote original do carro, então a gente vai remover eles da ECU original do carro e conectar eles nesses três conectores aqui de alta qualidade, 100% compatíveis com o original. Aí, a ECU original, a gente vai conectar esses conectores aqui nela, então ela vai ficar ligada em paralelo com a FuelTech, controlando funções auxiliares do carro, como por exemplo o painel. Bom, e aí a gente tem o conector da Wideband Nano, da FuelTech, que ela já está ligada na zona de banda larga, nesse conector aqui, e também está ligada na rede CAN da FT550 ou FT550 Lite. Então basta conectar a Nano aqui e ela já sai funcionando, sem precisar ligar nenhum fio a mais. Bom, e por último, a gente tem os dois conectores da FT550, conector A e conector B. São ligados as entradas e saídas, positivo e negativo, tudo prontinho para conectar ela, virar a chave e funcionar. Eles são compatíveis com a FT550 e a FT550 Lite, mas pode-se optar por colocar um FT600. Basta comprar um kit conector da FT600, soltar a trava desses conectores aqui, e aí puxar o fio com o terminal inteiro aqui. E aí, conectar, encaixar ele no conector da FT600 na posição correta. E pronto, a gente tem esse chicote com upgrade para uma FT600. Esse chicote usa conectores no padrão automotivo, são conectores selados no padrão original Honda, tanto o chicote que a gente vai conectar no original do carro, quanto os chicotes que a gente vai conectar no módulo original. E também ele usa uma malha náutica de altíssima qualidade. O chicote foi pensado tanto para ser passado por um furo no painel corta-fogo, quanto para ser deixado dentro do cofre do motor. Nesse caso, a gente recomenda o uso de uma FT550 Lite, que é a FT550 sem a tela. Vamos dar uma conferida agora na tela da FT Manager e conferir as funções, como é que a gente enxerga elas no software que gerencia a FT550, e ver também detalhes do mapa que a gente tem para download, prontinho para funcionar esse carro aqui. Bom, o primeiro passo então, a gente no site da FuelTech, na aba de suporte, a gente clica em software e baixa o FT Manager, que é o software que gerencia todas as FCUs da linha PowerFT. FT450, 550, 550 Lite e FT600. Em seguida, a gente vai navegar até a aba suporte de novo, aí mapas de exemplo, mapas da linha PowerFT. A gente vai cair nessa tela aqui. E aqui a gente tem uma lista então de todos os mapas que a gente tem disponíveis para download. Para esse caso aqui, a gente nomeou o mapa pelo nome do motor, então eu vou digitar K20 e pronto, ele vai aparecer aqui. Esse é o mapa usando os sensores originais, inclusive o map original, na gasolina, com injetores originais e ligação em paralelo com a original. Prontinho, perfeito para o nosso chicote pronto. Aí com o mapa já aberto, eu posso ver aqui o mapa de combustível, muito fácil de eu editar, por exemplo, esse mapa aqui. Aí eu tenho compensações por RPM, posso converter esse mapa em um mapa 3D também. Eu tenho também disponíveis no FT-Merager 100% em português, várias compensações de combustível por temperatura, por TPS, por map. No caso de um carro turbo, a gente pode alterar essa tabela, o map está indo até 0 bar aqui. Eu vou clicar com o botão direito então na escala aqui, vou selecionar ajustar eixos e aqui eu vou inserir qualquer escala de pressão. Se eu, por exemplo, tiver, quero 1 bar aqui, quero 0,5. Quando eu der um ok aqui, ele vai preencher a tabela e aí depois eu acerto isso aqui, de preferência no dinamômetro. Também essa tabela de ignição estão em 2D, eu posso converter elas para 3D, para uma tabela. E aí ele vai integrar os eixos de map e de rotação para a tabela de ponto. Eu tenho também as opções de datalogger interno, que é o que vai registrar todos os dados de funcionamento do motor, inclusive de uma puxada na pista, por exemplo, para a gente analisar depois os dados. Aí opções de controle de lenta, opções de corte de rotação, opções de cutoff de combustível para um carro de rua, por exemplo. Opções de corte de arrancada, o 2-step, para ele iniciar um controle de tração, por exemplo, na pista. Ou um controle de largada, no caso de uma largada parada, por exemplo. Outras duas funções bem características também desse projeto, desse motor, do Honda K20, são o VTEC e o comando variável, que a gente consegue controlar 100% com a ECU da linha PowerFT. Eu tenho as opções dela aqui no software também. Então aqui eu tenho as opções do VTEC, a gente está acionando ele acima de 4.700 RPM. Isso foi testado em dinamômetro, mas muito fácil a gente alterar a entrada desse VTEC aqui. E aqui a gente tem as opções do comando variável. A gente tem uma tabela de alvo, em ângulo, do comando de admissão. E a gente acertou isso aqui em dinamômetro, para tentar minimizar o buraco que esse carro tem original. Então esse mapa aqui, muito fácil de se acertar, de se modificar esse mapa, como se quiser. Mas esse mapa está feito para tentar minimizar esse buraco. Ele tem um funcionamento inclusive ainda melhor do que o original, especialmente nessa parte de VTEC e de comando variável. É importante lembrar também que a FT550 e qualquer outra ECU da linha PowerFT, 450, FT600 e 550 Lite, elas são 100% compatíveis com qualquer tipo de projeto. Seja ele um aspirado, como é o caso desse carro aqui, um aspirado com nitro, um projeto turbo, supercharger, ou até um projeto turbo nitro. Ela é 100% compatível com qualquer uma dessas modificações. Seja um carro de rua, que nem o caso desse aqui, um carro de arrancada, um carro de meia milha. Enfim pessoal, as opções são praticamente infinitas. E esse é mais um produto com a qualidade VTEC, que traz todas as vantagens de uma ECU da linha PowerFT, direto para o teu projeto. Desde o acerto fino, até a segurança para o teu motor. É a VTEC, mais uma vez, colocando a alta performance em suas mãos. E aí E aí E aí Obrigado.